É isso aí povo de Deus, eu pastor Emanuele Santos, veio mais uma vez aqui conferir no programa no Giro da Palavra, essa festa abençoada que acontece toda sexta-feira aqui na Delícia do Camarão, venha você também fazer parte dessa festa para o Senhor Jesus, vem com a gente adorar o nome do Senhor Jesus com muito louvor e adoração, hoje pleno feriado da Semana Santa, estamos aqui todos reunidos para adorar o Senhor com a banda Hebraim, essa banda abençoada do meu amigo Mateus, do Pedro, pense numa banda maravilhosa, é isso aí, fico com o Giro da Palavra na Web TV, tudo de bom, voltamos já já, tchau! Jesus amor de Deus do céu creio do Rio, meu amor de Deus do Atlântico Jumpers Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 São os dos que me leva de outra vez São os de só afinar A observação e o cabecinho No seu amor, no seu poder Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Seguir a sala no anfloazças, eu quero ir pra lá Chegur a sala no anfloazças, eu quero ir pra lá Chegur a sala no anfloazças, eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo caminho Cheguei na sala do mensagem Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo Eu quero ir pra lá Pelo novo e vivo Pelo novo e vivo E vivo Eu quero ir pra lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E só pra te arreglar Fazer o meu homem Eu te pedi 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí, é isso aí Deus sofreu-se Jesus trouxe essa liberdade pra gente Onde ele tem nada a ser Não vamos aproveitar essa liberdade É o que nós queremos Deus sofreu-se Deus sofreu-se Música Diz,iz,iz,iz,iz,iz de verdade Diz,iz,iz,iz,iz,iz,iz,iz,iz As gris bom atingidas, eu sou assim Eu sou um meldito e seu prazer … A 30 centavos acumula do seu prazer em ser me ar Não fica назад para chegar Prazer emending E venho, só saluda E o céu surgiu, o sorrido E o sorrido, o sorrido E o brilho pra morrer, e o brilho pra morrer E o brilho pra morrer, e o brilho pra morrer E o brilho pra morrer, e o brilho pra morrer E o céu surgiu, o sorrido E o sorrido, o sorrido E o brilho pra morrer, e o brilho pra morrer E o brilho pra morrer, e o brilho pra morrer O que é isso? 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 Música 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 Música